Evadiram do local, praticaram esse crime, evadiram do local. A gente intensificou o patrulhamento e conseguimos ter êxito na abordagem. Localizamos os autores, conseguimos restituir os pertences para a vítima. Os autores, como o senhor falou, diversas passagens por 171 e mais uma vez foram autuados aqui na DP Trindade. Tenente, eles são de Taguatinga, né? É isso mesmo? Sim. São lá de Taguatinga, no Distrito Federal. Isso quer dizer que eles saem de lá para vir aplicar golpe aqui na região metropolitana e também na capital. Sim, eles monitoram o local, as vítimas, então eles visualizam quem poderia ser uma vítima fácil para eles atuarem. E foi nesse sentido que eles localizaram a senhora Maria de Fátima e acharam que ela seria uma vítima fácil. E conseguiram levar uma bolsa contendo alguns pertences dela, celular, valores em dinheiro, como a mesma explicou para o senhor. Isso serve de alerta, principalmente para pessoas com a certa idade. Sim, positivo. Porque, igual eu falei para o senhor, eles procuram uma vítima fácil, o ladrão, ele nunca quer dificuldade. Então ele vai logo na pessoa que tem mais dificuldade, ou um idoso, uma pessoa que está sozinha. Então eles até monitoram. A gente localizou imagens também de que eles monitoraram o antes, monitoraram o momento que ela vai sacar o dinheiro na lotérica. E depois também a gente conseguiu imagens da pessoa, da autora, forjando uma perda de um valor, de uma carteira que a vítima localizou. Só que eles não esperavam, né Branquinho, que a polícia militar fosse agir rápido neste caso. Agora resta saber o seguinte, vão continuar presos? Porque juntos tem 17 passagens pelo mesmo crime. Douglas Fernandes, eu posso te responder de imediato. Primeiramente, um grande abraço, agradeço ao pessoal do batalhão em Trindade, na pessoa do tenente-coronel Fernandes, meu amigo, e de todos os guerreiros da polícia militar em Trindade. Mas eu te respondo aqui de bate e pronto. O que você acha? Juntando os três aí, 17 passagens. O vagabundo lá, que veio lá das bandas lá do Distrito Federal pra cá, só ele sozinho, tem 10. O que você acha? Vai ficar preso? Fala com sinceridade. Com certeza não, viu Branquinho? Não, acabou. Eu acredito que amanhã na audiência de custódia, eles já vão ser liberados e voltam pra Brasília, livre, leve e solto. Certeza, e aí vão procurar uma freguesia nova, que aqui eles tentaram a sorte e acharam o azar. Valeu, Douglas Fernandes, daqui a pouco a gente volta.